Um foragido da justiça há 38 anos foi preso pela Polícia Civil no distrito de Tapuirama, em Uberlândia. O idoso é suspeito de ter cometido um assassinato contra um jovem de 17 anos. O crime foi cometido no ano de 1985, na cidade de Uruaçu, no estado de Goiás. Segundo informações da Polícia Civil, depois de ter cometido o crime, o suspeito teria fugido para o município de Goiatuba, também em Goiás. Depois, ele se mudou para Uberlândia e desenvolvia trabalhos na zona rural. A Polícia Civil chegou até o suspeito por meio de um trabalho de inteligência, depois que a Polícia de Goiás pediu apoio para a Polícia Mineira. No momento da abordagem, o idoso de 65 anos negou ser a pessoa procurada, mas depois de um certo tempo, ele admitiu para os policiais o que havia acontecido na década de 80 em Goiás. Ele disse aos policiais que, na época, era vigia em um comércio em Uruaçu e que, durante uma confusão envolvendo alguns menores e que estavam fazendo bagunça no local, ele fez um disparo de arma de fogo que atingiu e matou o adolescente. Depois disso, o suspeito permaneceu em liberdade, mas nunca foi intimado para prestar depoimento sobre o caso. Ele foi levado para o presídio professor Jacide Assis, em Uberlândia. Atualmente, o homem vivia com a mulher e mais dois filhos no distrito de Itapuirama, sem levantar suspeitas entre os vizinhos.